Atenção, atenção, eu agora vou apresentar pra vocês a última canção que eu aprendi. Mas calma, silêncio. Já chegou, já chegou, novamente a bonança. Todo mal já passou, já voltou a esperança. Vamos dançar e namorar, sempre alegre ser. Vivendo assim a sorrir, a vida tem mais sabor. É o tempo do amor. É feliz, bem feliz, é quem amar de verdade. Se viver com nós, sem rancor nem maldade. Vamos cantar, sem pensar, que o mundo é tão ruim. Vivendo assim a sorrir, a vida tem mais sabor. É o tempo do amor. É o tempo do amor. Agora você. É o tempo do amor. É o tempo do amor.